e fala pessoal vamos aí para mais uma unha de matemática hoje veremos a definição de função de segundo grau nós veremos alguns exemplos e resolveremos um exercício então bora para aula então pessoal vamos aí começar mais um tópico na nossa parte de funções tá nós vimos aí nas últimas aulas a função de primeiro grau agora nós vamos entrar na parte de função de segundo grau tá e aqui está definição formal de que é uma função de segundo grau uma função polinomial representada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com o a pertencente aos reais de pertencente aos reais c pertencente aos reais e que o a seja diferente de zero é o coeficiente do x ao quadrado diferente de zero definida para todo x real se chama função de segundo grau então essa aqui é a definição de função de segundo grau vamos ver agora alguns exemplos vamos lá o primeiro exemplo exemplo nós temos f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5 quem são os coeficientes dessa equação o a é igual a 2 né o coeficiente do x ao quadrado é o a e ele é igual a 2 o b é igual a menos 3 que é o coeficiente do x tá e o c que é chamado tempo independente vale 5 né esse termo aqui então a igual a 2 b igual a menos 3 c igual a 5 né esse aqui é um exemplo de função de segundo grau 2 x ao quadrado 2 x ao quadrado menos 3 x mais 5 o outro exemplo o a vale menos 3 né o coeficiente do x ao quadrado o b vale menos 4 coeficiente do x e aqui no caso c é igual a zero né não aparece não tem termo em termo independente tá vamos ver mais um exemplo vou dar uma pagadinha aqui e outro exemplo é f de x igual a 7x ao quadrado a mais um exemplo aqui e aqui no caso o a é igual a 7 o b não tem né então o b é igual a zero coeficiente é zero e você também não aparece então c é igual a zero então aqui mais um exemplo de função de segundo grau f de x igual a 7x ao quadrado ok vamos agora fazer um exercício vamos lá então pessoal tá aí o exercício sabendo que f de 0 é igual a 7 f de menos 1 é igual a 2 e f de 3 é igual a 4 encontro os valores de a b e c né dos coeficientes para uma função de segundo grau a x ao quadrado mais bx mais c né definição lá de função e o exercício nos deu o que f de zero é igual a a x ao quadrado mais bx mais c então f de 0 é igual a a vezes 0 0 mais c então f de 0 é igual a a vezes 0 ao quadrado da zero né b vezes 0 0 mais c então f de 0 é igual a 7 e mais f de 0 é igual a 7 então nosso c é igual a 7 portanto achamos aqui o primeiro valor né do nosso do nosso primeiro coeficiente ou no caso aqui nosso termo independente né nós achamos o valor do termo independente que é c igual a 7 ok agora vamos continuar o exercício para f de menos 1 igual a 2 vamos lá então nós temos que f de menos 1 é igual a 2 então f de x menos 1 é igual a x ao quadrado mais bx mais c e no lugar do x colocamos menos 1 então f de menos 1 f de menos 1 é igual a a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c b vezes menos 1 menos b mais c quanto é que vale o c você vale 7 como a gente viu né na anteriormente então f de menos 1 já podemos substituir vale 2 né 2 é igual a a menos b a menos b a menos b mais 7 passando esse 7 para cá nós vamos ter a menos b igual a menos 7 mais 2 né o 7 positivo passa para lá negativo então a menos b é igual a menos 5 aqui nós temos uma primeira parte de um do sistema tá que vai ser completado agora pelo outro dado do exercício que é f de 3 igual a 4 então vamos lá então nós temos que o f de 3 é igual a 4 tá f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e no lugar do x colocamos o 3 f de x igual a melhor f de 3 né igual a a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c f de 3 é igual a a vezes 9 mais 3b né 3 vezes b vezes b vezes 3 dá 3b mais 7 né c é 7 como a gente viu anteriormente então no lugar do f3 já vamos colocar o 4 igual a 9a mais 3b mais 7 e vamos agora passar esse e mais 7 para cá né deixar no o número de um lado da letra do outro vai ficar 9a mais 3b igual a menos 3b igual a menos 7 mais 4 menos 3 aqui nós temos múltiplos de 3 vamos dividir tudo por 3 vai dar 3a mais b igual a menos 1 então aqui nós temos a segunda parte do nosso sisteminha e agora vamos contar com a primeira outra parte vamos achar os valores de a e b então vamos lá então nosso teminha formado por a menos b igual a menos 5 e por 3 a mais b igual a menos 1 que a gente vai fazer aqui a gente vai somar essas duas expressões né então vai ficar a mais 3 a 4a menos b mais b dá 0 igual a menos 5 vezes menos 1 menos 6 isolando aqui o a vai ficar a igual a menos 6 sobre 4 e simplificando o a será igual a menos 3 meios menos 2b então achamos o c e agora achamos o valor de a vamos substituir esse valor de a nessa nessa primeira equação aqui tá para achar o valor de b então vai ficar menos 3 meios a menos b igual a menos 5 eu vou multiplicar todos esses termos aqui por 2 tá então vai ficar menos 3 menos 2b igual a menos 2b igual a menos 10 porque por menos dois para me livrar desse 2 aqui no denominador tá bom então eu vou passar esse menos 3 para lá vai ficar menos 2b igual a menos 10 mais 3 então vai ficar menos 2b igual a menos 7 isolando b vai ficar menos b igual a menos 7 sobre 2 multiplicando tudo aqui por menos 1 né já que o b negativo então vai ficar b igual a 7 meios então achei o valor do a achei o valor de b e achei o valor de c agora eu que eu tenho a minha função de segundo grau então nós temos que a é igual a menos 3 meios b é igual a 7 meios o c é igual a 7 portanto a função de segundo grau que nós estamos procurando é menos 3 meios vezes x ao quadrado né coeficiente do x ao quadrado menos 3 meios mais 7 meios o coeficiente do b vezes x mais o c que é o 7 então a função procurada é f de x igual a menos 3 meios vezes x ao quadrado mais 7 meios vezes x mais 7 antes de terminar essa aula vou pedir para você baixar a nossa lista de exercícios tá o link está aqui na descrição não esqueça também deixar seu like de comentar de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal então pessoal até a próxima aula